Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Advin, vamos dar uma olhada em esse informativo aqui é sobre o Will. Banco digital reduz pela metade os rendimentos da conta, que é aquele você deixar o dinheiro na conta e o banco fica rendendo 100% CDI e vai passar a cobrar por saques, eles não cobravam por saques antes, mas vai cobrar agora. Na notícia para os clientes, o e o banco digital reduziu pela metade o rendimento automático da conta, passando de 100% para 50% do CDI, a nova regra já está em vigor e é válida também para os recursos guardados na função separar dinheiro. A partir de agora, os clientes que quiserem ver o seu dinheiro rendendo, mas terão que utilizar a função investir aplicado em CDBs com o prazo de 3 meses a 2 anos e sem liquidez diária. Eita, isso não era assim antes. Deixava o dinheiro na conta e ele ficava rendendo. Coisas estão mudando. Além disso, o banco vai passar a cobrar uma taxa no valor de R$ 6,70 para cada saque feito na função débito. Do cartão a nova tarifa, no entretanto, vale somente a partir do dia 13 de 8, ainda para o mês. Agora, as mudanças estão sendo informadas aos clientes via e-mail. Eu não recebi o e-mail ainda. Vim contar tudo o que mudou nos termos de uso da sua conta e o banco. Para você não ficar de fora dessa cobrança no saque. A partir do dia 13, agora, de 2023, será cobrado uma taxa de R$ 6,70 para cada saque feito na função débito. Essa taxa é um repasse dos meus custos. Rendimento da conta. O din-din da sua conta e a função separar dinheiro, agora estão rendendo 50% do CDI. Todo dia útil. Se você quiser ver o seu din-din rendendo, mais você pode ir na função investir. Com as mudanças, o Eubank abandona um de seus melhores benefícios e deve também perder espaço em nossa lista das contas digitais que rendem mais que a poupança foi. Isso aqui era bem legal antes, como era antes. Uma vez que os rendimentos dos CDBs que oferecem melhores rentabilidades não podem ser retirados antes do vencimento. Condição essencial para garantir um lugar na lista. Vale observar que tem sido comum nos últimos meses a implantação da cobrança de taxas e tarifas nos bancos e carteiras digitais depois do boom dos serviços gratuitos, que tanto os diferenciava dos bancos tradicionais. Parece que a corda está apertando e muitas instituições têm adotado medidas pouco populares para se manter no jogo. E é bem provável que esse seja um novo normal nas fintechs. Antes era tudo grátis. Parabéns, o teste rápido do cartão está voltando. Você pode conseguir rapidamente... Hum, deixa eu passar isso aqui. Pronto, terminou ali. Então, gente, infelizmente, né? Isso são coisas que estão começando a mudar. Teve vários bancos que já mudou. Só o Inter mantém intacto. O Inter, o Banco Pan, o Banco Pan continua intacto. O Nubank continua intacto, sem cobrar pela conta. E mantendo produtos gratuitos. Já tem vários bancos mudando. Então, como vocês veem, né? Espero que o Inter não mude, que é o banco que eu mais gosto, o digital. E o Nubank. Que os outros, por mim, podem mudar. É isso aí, gente. Eu tenho parceria. Também faço a comentário de vocês. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar essa compra, eu ser feliz. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Sistema operacional Android 4G. Moderninha Smart 2, de 24,90. Moderninha X está em promoção. Todas as máquinas estão em promoção. Aproveite um bom momento de comprar. Eu deixo o link do Mercado Pago.Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que comprou as máquinas nos links. Quando você compra, ajuda o canal. Deixo o link também de Mercado Pago.Smart, com câmera na frente, câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Deu um som. Deu um som tão grande agora. Ficou quase com o estilo. Obrigado aí, quem compra as máquinas. Eu peço a vocês que vejam os comerciais, que ajudam o canal. Veja, não pula o comercial não. E embaixo do vídeo tem a palavra inscrever. Se você vai lá, escreve, ajuda o canal, dá o joazinho, comenta. O que vocês acham dessas cobranças que estão começando? Depois de março para cá, as contas começaram a ficar estranhas. Começaram a cancelar os cartões. Começaram a cobrar para os serviços. Se você não usa o cartão, ou tira teu limite, ou cancela. Porque isso já aconteceu comigo umas quatro vezes. Então, cara, o banco digital está ficando estranho. O único que eu vejo se manter ainda, sem mexer no seu limite. Porque você não usou. Os únicos que eu não vejo fazer isso comigo é o Cicobi. O Nubank. O Banco Inter não faz mesmo. Outro também que não faz. Deixa eu ver. O Santander também não fez isso comigo, apesar de umas pessoas dizerem que faz. Mas a Caixa Econômica não fez isso com o meu limite. Eu nem uso o meu cartão. O meu limite continua lá há mais de 28 anos. O mesmo limite. E nem o Banco do Brasil. O meu limite continua mesmo. Não mexeram. Mas esses outros bancos, menos o N26, mas já ameaçou. O N26 ameaçou. Que se não movimentar, vai reduzir e vai retirar o limite. Bom, a maior parte está fazendo isso agora. É triste, né? Os bancos digitais tomarem esse destino. Tchau, tchau. Comentem.